Daniel, eu acho que tem um ponto mais cruel desse assunto, que é a morte de muitos que não conseguem sequer cumprir com o objetivo, né? Eu tive até ontem, um amigo meu, Antônio Boco, tem um canal grande até no YouTube, ele fez um vídeo contando sobre isso, sobre o primo dele, que ele não tem contato com o primo dele há cinco anos, não sabe o paradeiro, não sabe o que aconteceu, não sabe onde está, não sabe o que foi. E o primo dele foi uma das pessoas que pagou o coiote e tentou entrar nos Estados Unidos, então eles imaginam que ele deve ter morrido no deserto, não acharam o corpo, não acharam as pessoas, não sabem o que aconteceu com ele, não tem contato com ele e não sabe o que eventualmente aconteceu. Ele mesmo diz lá na entrevista dele que ele acha que o primo dele faleceu nessa travessia e sumiu o corpo. Quais são as condições dessa travessia, só para quem ainda tenta e pensa nessa aventura e entender a complexidade e os riscos, Daniel? Depende do caminho que essas pessoas escolhem, né? Se elas escolherem entrar pelo Texas ou por algum outro estado, fronteira da Califórnia, cada um tem uma geografia diferente e uma condição climática diferente. Então nós temos a área dos lagos ali, onde você tem alguns rios, eles tentam atravessar ali nas partes rasas, mas se chover na cabeceira, o rio ele sobe aí uma questão de metros em questão de segundos, não é nem de minutos. Vem uma onda gigantesca e o nível do rio sobe de um palmo para dois metros em questão de segundos. E muita gente morre afogada ali por causa disso, tá? E tem a questão do deserto, o deserto que muitas pessoas tentam fazer também, que é uma insanidade, porque no deserto, além de você ter ali a questão do calor de manhã e frio, muito frio à noite, você tem os animais que vivem no deserto, que são animais peçonhentos, né? Você tem ali muitas rattlesnakes, que são as cascavéis, e elas são da cor da areia mesmo, então você não vê. Você tem ali os escorpiões, as aranhas, e como são animais de deserto, eles são muito venenosos, porque eles não têm muita fartura de alimentos, então quando eles picam para caçar, para se alimentar, ele precisa bater na hora, porque se o animal sair correndo, ele não vai conseguir acompanhar. Então são muito peçonhentos, essas pessoas acabam se colocando ali. Quando a travessia é de noite, você não vê esses animais. Daniel, e qual é a tua orientação? Para quem hoje busca, a gente sabe das dificuldades, de prazos alongados, qual é a alternativa para quem quer se livrar dos coiotes, e para mim não há outra alternativa, senão a legal, é claro, mas qual é o caminho? Qual é a tua orientação? Primeira coisa, converse com o advogado. O advogado vai saber te dizer se você tem perfil ou não. E se você não tiver perfil, ele vai te dizer, olha, para este país não existe condição, mas talvez para um outro exista a condição de você tentar ir. Hoje, nós temos diversos países aqui que têm necessidade de mão de obra muito grande. Se a pessoa não tem capacidade de pegar um visto de trabalho para os Estados Unidos, existem três, quatro, cinco países hoje que estão implorando por mão de obra. Essa pessoa pode tentar abrir a cabeça e tentar ir para um outro lugar. Se a ideia dela é realmente emigrar por questão de segurança econômica, um trabalho melhor, uma remuneração melhor, abre a cabeça, tenta enxergar outras oportunidades que não sejam a ilegalidade. Este é Daniel Toledo, advogado da Toledo e advogados associados, especializado em direito internacional, professor honorário da Universidade de Oxford e agora também consultor em protocolos diplomáticos do Instituto Americano de Diplomacia e Direitos Humanos.